Olá gente, estou aqui mostrando a vocês, tá? Eu estou bebendo dois limões, eu já espremei o suco deles, para a gente poder fazer um detergente, tá? Um super detergente, nós vamos multiplicar o detergente e potencializar ainda mais ele, tá? Me pediram para fazer de um só, porque eu fiz daquela vez, e para oito, e eu vou tentar fazer agora para quatro, reduzir, tá bom? Mas vou usar um detergente só e vou usar essa mistura aqui. Além dessa água aqui, meio litro aqui, eu devo usar ainda mais 800ml ainda, tá? Então enquanto está fervendo aqui, eu vou preparando as outras partes. Bem, gente, a receita é bem rápida. Eu já mostrei vocês já, que eu coloquei aqui em 500ml de água dos limões, porque os limões são pequenos, né? Então eu vou colocar essa água aqui, vou passar pela peneira. Só estou usando nesse pote mesmo, para poder estar generando, tá? E vou transportar para esse medidor aqui, que já está com bicarbonato de sódio, uma colher de sopa, tá? Estou colocando água quente, para ver uma dissolução mais rápida. E aqui está o suco dos dois limões, tá? Então vai ser uma receita bem rápida, bem, bem, bem rápida. Nós vamos usar um detergente de limão também, tá? Aqui eu já vou tirar a tampa, vou pegar o pote. Nós temos aqui um litro, mas como eu disse, eu não vou colocar de tudo, vou deixar um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Nós vamos agora colocar o detergente. Estou fazendo essa quantidade, porque nem todos têm condições de comprar dois, três, quatro frastos, mas precisam usar, precisam fazer limpeza em casa, não é mesmo? Então nós vamos colocar agora o suco do limão, ó, dos dois limões, aqui. E vamos misturando aos poucos, para poder dar uma densidade a essa mistura aqui. Se for necessário, se não ficar com a densidade tão boa, a gente pode acrescentar mais meio detergente, tá? Porque o outro eu fiz com três detergentes. Esse eu estou tentando fazer com um só. Vocês sabem que as minhas receitas, eu costumo... É, elas são ao vivo, né? Eu é que não coloco ao vivo. Ó, já está bem... Que perfume maravilhoso! Vai dar um brilho perfeito às nossas panelas. Perfeito, perfeito! E a gente sabe que o bicarbonato, ele engrossa depois. O importante é que tenha ficado... Ó, olha aqui. Essa espuma aqui vai sair. Quem gosta de botar a salmoura, achar que não está bom, porque sempre tem algo que alguém não gosta, né? Mas está muito bom. Dá para se ver que está bom aqui, tá? Ó, está quente. Mas olha... E eu vou pegar aqui a esponja, para mostrar a vocês. Um pouquinho de água. Nós multiplicamos, tá? Se quiser colocar a salmoura, pode colocar a salmoura ou uma colher bem rasa de sal. Eu aqui coloquei uma colher de bicarbonato. Ó, e aqui eu já estou sentindo... E quanto mais eu mexo, mais ele está ficando denso, mais ele está engrossando, ó. Até chegar àquele ponto dele normal. E aqui a gente só tem meio litro. E a gente fez praticamente dois litros. Certo? Ó, como é que ele está aqui, ó. Gostosinho. Eu só vou pegar agora aqui a água, para a gente poder fazer o teste. Tá bom? Já peguei. Peguei a esponja também, tá, gente? Como eu disse, ó. Já está saindo já a espuma. Para a gente poder ver. Eu posso colocar tanto ali como aqui. Tá? Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de lauril. Ó, a esponja seca. Certo? Então, ó. O nosso detergente é ótimo. Agora eu vou engarrafar. Assim que esfriar. Vou tirar uma foto bem bonita para vocês. Para a gente ver quanto silício, né? Porque, por um litro e meio, certamente deve dar quase dois litros. Ou dois litros, certamente vai dar, com certeza. Tá? E com uma qualidade muito boa. Então, você que me pediu que fizesse a multiplicação, mas com somente um detergente, explicou a situação. Então, a gente, eu tentei fazer aqui. Espero que você tenha gostado. Tá bom assim? Eu vou expirar aqui. Vou tirar essa espuma. E vou engarrafar. E vou tirar a foto para vocês. Tá bom? Então, Deus continua abençoando a vocês. Muito obrigada por todos que têm orado. Por todos que têm dado like. Por todos que têm se inscrito no meu canal. Eu peço que continuem. Pois vocês me ajudam muito. Tá? E vocês dando like. Se inscrevendo. Visualizando. Vocês estão me dando incentivo a continuar. Porque se vocês pararem, significa que vocês não estão gostando. Então, aí já é um motivo para parar, né? Mas eu não quero que isso aconteça. Estamos passando por um momento difícil. Mas Deus é conosco. E nós vamos conseguir superar esse momento. Com a ajuda de vocês. Um beijo bem grande. Mas eu ainda vou mostrar a vocês aqui, engarrafar. Tá bom? Beijão. Bom, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, gente. Nosso detergente. Tá? Como eu disse a vocês. Dois litros. Tá? Se der, assim. Novecentos e cinquenta. Por aí. Mas se você quiser fazer a salmoura e colocá-lo. Vai acrescentar. Agora, a gente sabe que ele, com o bicarbonato de sódio, ele engrossa. Tá? Então, espero que você que me pediu tenha gostado. E também eu tenho pedido de um sabão líquido para beber. Eu já estou preparando, tá? Estou providenciando o material. E eu não vou fazer um de um tipo só, não. Eu vou fazer de coco, vou fazer de outros. Para que você possa escolher. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês. E boa noite. E boa noite.